Oi gente! Hoje nós vamos ensinar a fazer shimakoku, conhecido na nossa região como... Leiteré. E o que é leiteré? Eu não sei muito explicar, só sei fazer. Quem te ensinou? Minha tia. Então é uma receita de família. É, uma receita de família. A Esther vai me ensinar essa receita de família gaúcha e vai passar os ingredientes, né? Olha com cara de emoção. Ah, é que eu fico... Ele fala todo assim, né? E a Esther vai mostrar os ingredientes da família e nós vamos... A partir de agora! E os ingredientes são... 200 gramas de coco ralado, duas caixinhas de leite condensado e dois litros de leite. Quente. E como que a gente começa? Montando. E como se monta? Pode ser violenta. Pode ser violenta. Vai, tá com raiva. Então vamos. Vai. Agora, nós vamos misturar o leite condensado no leite. Pra dissolver. Né? Pronto. Lembrando que o leite tá quente. Bem quente. Tá? Vira pra lá pro pessoal ver que você tá colocando. Ó. Tá vendo, pessoal? Agora? Deus tá vendo como você tá grossa. Ela não queria gravar. Mestre, eu falei que ia derramar. Nem derramou. Ê, boca de caçapa. Eita. Calmamente. Quando a pessoa faz isso aqui, a pessoa tem que tá calma, relaxada. Que não é o nosso caso. Tá bom. A produção vai tirando. Agora nós vamos montar o nosso leiteré. E essa garrafa? É quando vai fazer com a família toda? É. E quando vai fazer bastante, taca na garrafa. Como que abre a garrafa? Produção. Calma aí. A produção é você. Eu sou a produção. Eu sou tudo, né? Calma aí, gente. Ai, então... Vai. Ai, tem... Ai, tem... Pra colocar aqui? Vai. Ai, meu Deus. Cuidado. Meu Deus, tá quieto esse leite. Ai, vai derramar, gente. Ferra. Ai. Ah. Meu Deus. Gente, alguém pega um pano? Por favor. Esse negócio de leite vai ficar perdendo e melado em tubo. Molhado. Você tinha uma pia? Para um pouco. Vamos para a montagem agora. Graças a Deus. Joga um pouco. A mão, né? Volta, volta. Isso aqui que tá horrível. Produção. Vamos para a montagem agora. Joga um pouco ralado. A bomba, a bomba, a bomba. A bomba toda errada e torta, hein? Não, volta. Volta. Vamos para a montagem agora. Joga um pouco ralado. Dentro, né? Sim. É o... Vamos colocando. A gaste não tá em tudo, né, gente? É. Nossa! Calma, é muito medo. É 200 mil, é bastante. É bastante. Aí você tem que arrumar a bomba aqui, gente. É bastante. Lembra, faz um favor, pega para a gente mostrar como que a gente tá, porque deu errado. É, pode pegar. Obrigado. Esse aqui, a gente comprou pelo Mercado Livre. 100 reais, ele é quente. Não funcionou nessa receita, por quê? Vai queimar o seu nome. Vai queimar porque ele é de alumínio. Então a gente trocou por essa caneca aqui. De vidro. De vidro. De porcelana, na verdade. Agora nós vamos servir, né? É. Vê se tá no buraquinho, certo? Tá. Nossa, ainda tá fumante pra gente. Nosso, Lady Peret. Tcharam! E quem vai provar agora? Eu, né? Eu mesmo. Quer chamar alguém? Quem quer provar? Pode vir. Vem aqui desse lado. Tá ótimo. Valeu, Anora. Pois é. Muito bom. De bem. Tcharam! 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 A CIDADE NO BRASIL